Então, pessoal, o que eu quero falar pra vocês, que eu tô fazendo esse vídeo, é que eu descobri uma coisa hoje que me contaram e me apresentaram uma pessoa que tem algo em comum comigo, sabe? É, descobri que eu tenho um irmão gêmeo. Ele até tá aqui, ele tá meio com vergonha de aparecer, mas eu vou chamar ele. Ele também se chama, na verdade, assim, né, o sobrenome dele é diferente, mas por incrível que pareça, ele também se chama Abner. Pode vir, Abner, aqui. Pode vir. Não tenha vergonha, pode vir. É, então, pessoal, como o meu irmão falou aqui, eu sou o irmão gêmeo do Abner, né, me chamo Abner também, mas meu sobrenome é Vasconcelos. E é isso aí. Quero falar pra vocês, a mãe do Abner, você, Dona Ingmar, do Sr. Izmir, que eu sou o irmão do Abner, eu andei por aí tudo, né, pelo Brasil todo, e me ligaram falando que eu tinha um irmão gêmeo também, e hoje eu vim fazer essa revelação, até, né, vejo que é bem parecido comigo, mas não tem problema, vamos viver assim e vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tem que ser assim. É, então, beleza, é isso aí, cara, vou desligar o vídeo e pronto, chega de falar, pronto, pronto, acabou. Somos iguais.